O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental contemporâneo. Apresenta a introdução ao direito ambiental, evolução histórica e estado constitucional ecológico, o direito ambiental e o neoconstitucionalismo, princípio da precaução no contexto das mudanças climáticas, princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. O professor é o juiz federal Ilan Presser. Queridos telespectadores da TV Justiça, eu peço licença para entrar na casa de vocês para iniciar nossa aula de número 5 e vamos conversar sobre outro tema atual, que é o princípio do poluidor pagador e a sua decorrência na responsabilidade civil ambiental. Essa ideia do curso, aqui as cinco aulas, foi estruturar o direito ambiental na era do antropoceno, na era da necessidade de concretizar todas as promessas de Paris, na era do estado constitucional ecológico, do ambientalismo social. Em razão disso, introduzimos todas essas linhas mestras da disciplina, das necessidades que a disciplina tem, estabelecemos uma evolução histórica, estabelecemos o direito fundamental do artigo 225, o parágrafo primeiro com os deveres do poder público e seus sete incisos, com destaque especial para a vedação à crueldade contra os animais, que é um tema também muito atual, muito discutido, a questão dos direitos dos seres sencientes. Depois, nós fomos à aula 3 e discutimos um pouco sobre a função pedagógica do magistrado e como ele atua, quais são os deveres que a Constituição lhes deu, quais são as armas, as ferramentas e instrumentos que lhes foram fornecidas para, nesse paradigma neoconstitucionalista, pós-positivista, concretizar aquilo que o constituinte prometeu à sociedade brasileira no que se refere ao direito ambiental. E na aula 4 e 5, nós destacamos dois dos princípios mais importantes que partem do guarda-chuva do desenvolvimento sustentável, valor sobre o qual irradiam todos os demais princípios, no paradigma do estado constitucional ecológico. E aí nós temos a precaução com foco especial nas mudanças climáticas, que foram analisados na aula de número 4 e também a questão dos campos eletromagnéticos, fraturamento hidráulico. E agora vamos falar de poluidor pagador e suas decorrências, também dois princípios irmãos, usuário pagador e o protetor recebedor, que a gente até já falou no final da última aula, ligando ele ali com a necessidade de concretização da precaução. Então, o que é o poluidor pagador? É um princípio que tem uma iminência econômica. Ele também foi fixado no Rio, é o princípio 16 da declaração do Rio de 92. Ele diz basicamente assim, qual que é a ideia por trás dele? É preciso internalizar externalidades negativas, ou seja, evitar a privatização dos lucros por aquele que explora a atividade econômica com a socialização dos prejuízos. Evitar que aquele que explora a atividade tenha só os bônus e as externalidades negativas, os prejuízos sejam suportados por toda a coletividade. Então, por exemplo, um combustível fóssil, quando eu promovo a sua queima, eu estou gerando uma externalidade negativa para todos. E aí, é preciso corrigir essa equação econômico-financeira. O programa pro-álcool visava isso. Vamos baratear o álcool, porque não pode ser tão barato em porcalhar o planeta em prejuízo de todos. Então, uma ideia que falsamente se atribui ao princípio do poluidor pagador é a sua visão literal. Poluiu é comprar o direito de poluir. Não se compra o direito de poluir. A ideia do poluidor pagador é, se poluiu, deve pagar, por uma visão consequencialista. Mas não comprar esse direito de poluir. Não é que o rico tem direito a poluir. Então, não é possível comprar o direito de poluir. E o princípio do poluidor pagador, que está lá, o princípio 16, ele tem uma relação muito forte com a economia, porque ele visa justamente a internalizar externalidades negativas que são geradas pela atividade econômica. Mas o que é poluição? O que é degradação? Como eu disse no começo do curso, lá na aula 1, as leis ambientais têm seguido um panorama semelhante. Os primeiros artigos conceituam os institutos, dão a chamada interpretação autêntica de que falava Hans Kelsen. Nós temos o conceito de degradação e o conceito legal de poluição. Às vezes cai também em prova, para aqueles que prestam concurso, degradação é sinônimo de poluição. Quais as diferenças? O que a gente tem lá no artigo 3º, inciso 2, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 693881, degradação é alteração adversa das características ambientais. Então, poluição é uma degradação resultante de atividade, ou seja, a degradação é gênero do qual a poluição é espécie. Degradação é uma alteração adversa das características naturais e a poluição é uma alteração adversa das características naturais causadas por atividade, é uma degradação qualificada por um ato do homem, atividade. Então, a poluição é a degradação com a qualificação de ser causada por um ato do homem, né? A degradação não precisa ser causada por um ato do homem. E aí, nós temos também que fazer a interpretação com prudência, porque do contrário, ligar um carro seria a poluição, porque tem ali a queima do motor e a geração de gases que promovem GEE, gases do efeito estufa, gases que promovem o aquecimento global, ou utilizar um desodorante que tinha CFC, era a poluição. Aí vai ter que ter o poluidor pagador? Vou ter que pagar cada vez que eu ligar o carro? Evidentemente que não. Por isso, o artigo 3º, inciso 3, contém cinco linhas, que coloca a poluição como aqueles atos que afetam desfavoravelmente a biota, que saem dos padrões mínimos de tolerabilidade. Então, ligar um carro está no padrão de tolerabilidade adequado. Ele não deve gerar uma ação de responsabilidade civil. Então, a ideia é assim, poluiu deve pagar. Poluidor é aquele que tem uma degradação causada por um ato do homem que supera os limites de tolerabilidade que tem em si aquelas cinco linhas do inciso 3 do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E o princípio do poluidor pagador, ele fundamenta a própria existência da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela é uma imanência do princípio do poluidor pagador e um tema importante do direito ambiental, a responsabilidade civil. O dano ambiental, já falamos en passant em aulas anteriores, tem caráter bifronte ou ambivalente. Pode ser o dano ambiental público, pode ser um dano ambiental privado. Vamos a uma pergunta agora de nossos alunos? Pois é, Rafael, excelente pergunta. O dano ambiental público é imprescritível. E ele continua a ser imprescritível, mesmo após as decisões do Supremo Tribunal Federal, que estão refletidas nos informativos 813 e 830 do STF. Lá diz que o dano ao erário não é imprescritível. Não é imprescritível quer dizer que é prescritível, né? Provas Objetivas de Concurso exploram muito esse jogo de palavras. Não é infenso, não é imprescindível, não é imprescritível. A Constituição fala em ressalvadas as ações de ressarcimento para o erário. Aí muitos diziam, os danos ao erário são imprescritíveis. Não, eles são prescritíveis. Mas o dano ambiental público é imprescritível. E por que é imprescritível? Pelo caráter público e pela relevância do bem jurídico protegido. A Constituição fala no artigo 225, bem de uso comum do povo. Não no sentido que é dado ao direito administrativo, ruas, mares, praças. Não é esse o sentido que se coloca. É um bem de titularidade difusa da geração atual e da geração vindoura. Nós temos tanto um direito, somos titulares de um direito em relação a ele, e destinatários de um dever. É um direito dever. Então, o dano ambiental público, seja o dano ambiental público material, seja o dano ambiental público moral. Porque o STJ inicialmente não admitia o dano moral coletivo. Hoje, o STJ admite o dano moral coletivo. Porque se dizia que a sociedade não pode sofrer dor, sofrimento, humilhação e constrangimento. Ocorre que pela teoria objetiva do dano moral, isso é desnecessário. É preciso uma violação a direitos da personalidade nos termos do artigo 12 e seguintes do Código Civil. E é possível a violação a direitos de personalidade e da coletividade. No que couber, assim como a pessoa jurídica, como diz o Código Civil. Então, dano ambiental público material e moral tem o caráter de imprescritibilidade. Na verdade, o dano ambiental público, em regra, ele se protrai no tempo também. Então, vamos lembrar do crime de sequestro. Crime permanente. Porque a cada dia em que é mantido o sequestro, o crime está ocorrendo. Aí, por exemplo, uma pessoa que foi sequestrada e nunca apareceu, como ocorreu no regime de exceção. Aí tem quem sustente a tese. O crime é imprescritível. A questão da lei da anistia, toda essa discussão que se fez aqui no Supremo Tribunal Federal e também na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O crime de sequestro. E aí tem essa questão. No direito ambiental também, todas as vezes em que o bem ambiental, ele está lá devastado, a área está devastada, o dano vai se protraindo no tempo. Então, não teria como ser prescritível em razão disso. Então, a resposta é o dano ambiental público é imprescritível sob a faceta material e sob a faceta moral. Já o dano ambiental privado, também chamado de dano ambiental reflexo, por ricochete e bumerangue, é prescritível. Então, se há, por exemplo, um incêndio, uma propriedade vizinha a minha que afeta a minha propriedade, eu reclamar os danos materiais e morais que, eventualmente, eu venha a ter sofrido por força disso, fica submetido a um prazo de prescrição. E aí nós temos o seguinte, aquele que vamos imaginar uma tragédia como Mariana ou a construção de um empreendimento hidrelétrico, aquele que é afetado um pescador, que é afetado pela redução de volumes de pescados decoentes da construção do empreendimento ou pelo acidente ambiental como em Mariana. Tem direito a dano moral privado? O que o STJ disse no informativo 574, cuja leitura eu recomendo. Em caso de ato lícito, como é a construção de um empreendimento devidamente licenciado, que estabelece medidas mitigadoras, preventivas e de controle, aí nós temos que não cabe dano moral individual. Por quê? Porque o ato é lícito, houve o licenciamento, não há dano moral decorrente da redução de pescados e da necessidade de captura de maior quantidade de peixe. Já dissemos das externalidades negativas da hidrelétrica, uma delas é a extinção de algumas espécies de peixes. Já em relação ao acidente ambiental, o STJ diz que há dano moral ambiental privado decorrente da privação das condições de trabalho. Isso porque causa dor, sofrimento, angústia e aflição naquele pescador que trabalhava e obtinha o seu sustento e não mais poderá fazê-lo. Então, o STJ estabeleceu aí uma pedra de toque de diferenciação. O informativo 574, ato lícito, não há dano ambiental moral privado e recursos repetitivos são vários no sentido de que há dano moral ambiental privado quando há um ato ilícito. Uma tragédia como vazamento de rejeitos de mineração, como se deu em Mirai, por exemplo, em 2007, como se deu em Mariana mais recentemente. Então, nesse caso de ato ilícito, há dano moral ambiental privado. E o dano material, o dano material privado ocorre nesses dois casos. E no que se refere ao poder público? Vamos imaginar que há invasão de uma unidade de conservação e desmatamento. Tivemos recentemente uma discussão sobre a Renca, que fica lá no Pará e no Amapá, e lá muitas pessoas invasores, né? Como fica a responsabilização do poder público? O STJ diz, o poder público responde por omissão no cumprimento do seu dever de fiscalizar, desde que essa omissão seja determinante para a ocorrência do dano, e aí ele tem ação regressiva contra o real e direto causador do dano. Então, essa questão do poder público ser segurador universal, e só responder de forma subjetiva em caso de omissão, não ocorre no direito ambiental, porque, em regra, a responsabilidade já é objetiva para todos, por risco integral, sem que seja admitida a possibilidade de colocação de excludentes de responsabilidade. Então, a gente tem que, nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva pela omissão no cumprimento do seu dever de fiscalizar, e essa responsabilidade, ela incide, se a omissão for determinante para a ocorrência do dano, mas há o direito à ação de regresso. Em relação a essa ação de regresso, a questão da responsabilidade ambiental, para melhor tutelar o equilíbrio ecológico, ela é solidária, mas o LITES Consórcio Passivo é meramente facultativo. O que isso quer dizer? Qualquer um dos que colaboraram para o dano pode ser chamado a responsabilizar, a pagar pelo dano que cometeu, inclusive o poder público no caso de omissão determinante para a ocorrência do dano. E aí, o titular da ação, seja no dano ambiental privado, seja no dano ambiental público, ele escolhe contra quem vai litigar, o LITES Consórcio é meramente facultativo. Nós tivemos uma ação que o STJ julgou, que havia, foi processado um Estado-membro, o Estado-membro chamou o município, a LIDI. Aí, o STJ disse, não, o titular da ação escolhe contra quem litigar nos termos da teoria do bolso profundo. Paga, é chamado à discussão aquele que mais tiver condições de pagar, e depois vai discutir isso com outro, mas o dano ambiental já vai estar ali recomposto. Além disso, há, teoricamente, uma preferência à recomposição específica em relação à mera reparação pecuniária. Então, o que a gente tem? Eu destruí uma floresta, poluí um rio, o ideal é a recomposição específica. O que é responsabilidade civil? O que é o rio, retornar ao status quo ante, tornar indene. Então, retornar à situação anterior, despoluir esse rio que foi poluído. O qual é que nem sempre isso se revela possível. E aí, quando não há possibilidade de retornar ao status quo ante, o ideal é recuperar outro rio do mesmo ecossistema. Se não for possível, outro rio de outro ecossistema. E aí, se não for possível, em último lugar, o sucedâneo, que é o pagamento em pecúnia. E aí, a gente tem nas ações que tramitam na justiça, muitas vezes, uma dificuldade de fiscalização dessa recomposição específica. Então, embora, em tese, se prefira a recomposição específica à reparação pelo sucedâneo em dinheiro, nos casos concretos que se colocam, muitas vezes, é possível, sim, pedir, desde que devidamente justificada a impossibilidade ou dificuldade na fiscalização da recomposição específica, que seja feito, desde logo, o pagamento em dinheiro pelo passivo ambiental que foi gerado e não a recomposição específica. Essa questão da preferência da recomposição específica, ela está também na responsabilidade administrativa ambiental. Lá, há a possibilidade, nos artigos 70 e seguintes da Lei nº 9.605, de 1998, de conversão da pena pecuniária em serviços de melhoria e qualidade ambiental. Esses serviços de melhoria da qualidade ambiental que podem ser feitos, eles estão discriminados no Decreto Regulamentador, Decreto 65, 14 de 2008. E aí, nós temos, então, a preferência pela recomposição específica, teórica, a possibilidade até de submeter, de trocar uma multa por um pagamento por serviços ambientais. Nós temos também a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, que a retirada episódica do véu que a protege, ainda que não seja comprovada confusão patrimonial elemento objetivo ou desvio de finalidade elemento subjetivo, que são os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Isso porque no direito do consumidor e no direito ambiental, nós temos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para facilitar a concretização do princípio do poluidor pagador a partir da responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental cível, ela é objetiva por risco integral e o STJ diz que ela não tem caráter punitivo. O caráter punitivo fica reservado à responsabilidade administrativa e criminal. E aí vem a dúvida. A criminal é subjetiva, a cível é objetiva. E a responsabilidade administrativa? Ela tem caráter punitivo, é o direito sancionador, eu vou ligá-la mais ao direito penal ou mais ao direito civil? Como é que fica? O STJ, a doutrina, tem um dissenso muito forte nesse tema, não está pacífico. Nós tínhamos o entendimento firmado no recurso especial em que lá a responsabilidade era subjetiva. Aí veio o recurso especial 1.318.051, em que por 3 a 2, o que mostra polêmica em torno do tema, inclusive com uma desembargadora convocada, desembargadora Marga Tesler, se definiu por 3 a 2 que é responsabilidade administrativa objetiva. Mas ainda não há um julgado da sessão, então essa questão ainda não está fechada. Mas hoje já tem esse julgado que a responsabilidade é objetiva. A lei, no artigo 72, a lei 9.605 de 98, ela diz ali que é possível, é preciso primeiro aplicar a advertência e depois a multa. O que o STJ decidiu nesse RESP 1.318.051, em que decidiu que, embora tenha caráter punitivo, a responsabilidade administrativa objetiva, decidiu também que é possível a aplicação de multa direto, sem advertência, em casos de infrações ambientais de natureza grave, porque, do contrário, haveria mal ferimento ao princípio da vedação, da proibição, à proteção insuficiente do bem jurídico protegido, que é uma das vertentes do princípio da proporcionalidade. E vamos agora a mais uma pergunta de nossos alunos. Eu sou a Luísa e eu tenho uma pergunta. A responsabilidade civil, ela se restringe a uma função repressiva ou ela também tem uma função preventiva? Oi, Luísa, tudo bem com você? Obrigado aí pela pergunta que você formulou. Essa pergunta, ela tem relação com todos os temas que tratamos, em especial na aula 3, aquela ideia de que o magistrado olha para o retrovisor e olha para o porvir, para o futuro, no que se refere à tutela ambiental, ou até porque ela tem a tutela ambiental, o aspecto íncito da solidariedade intergeracional. E, complementando tudo o que já dissemos, que a responsabilidade civil tem um viés preventivo de sinalizar à comunidade como deve agir para evitar novas tragédias, como o acidente de Mariana, eu quero dizer que essa é uma das razões pelas quais o precedente, em especial aquele emanado dos tribunais superiores, adquire tamanha relevância. E aí eu quero lembrá-los do tema 707 do STJ, tema 707 dos recursos repetitivos representativos de controvérsia. Por que eu chamo a atenção desse tema 707, que foi julgado no informativo 545 do STJ? Eu chamo a atenção porque na responsabilidade civil, essa função pedagógica é muito importante. E o tema tratado lá era vazamento de resíduos, de mineração, ou seja, um caso ontologicamente igual a de Mariana, que também aconteceu lá em Minas Gerais, em Miraí. E lá ficou fixada a responsabilidade objetiva por risco integral, sem admissão de qualquer excludente, com a possibilidade de acumulação do dano ambiental público e privado, dano público moral e material, privado moral e material. Então, ali nós temos os nortes no informativo 545, a partir do julgamento do tema 707, os nortes que provavelmente vão presidir o julgamento decorrente da tragédia de Mariana, que ontologicamente é idêntico ao que foi julgado no tema 707. E o chama-se julgado à colação por conta da pergunta da Luísa, porque ele tem a função preventiva. Então, é fundamental estudar os precedentes, porque eles estabelecem nortes para a aplicação do direito, sendo que também é possível a superação do precedente, através do fenômeno conhecido como overruling ou overreading. Overruling é a superação total do precedente, e overreading é a superação meramente parcial. Dentro dessa ideia de responsabilidade objetiva por risco integral, a responsabilidade civil é muito fulcrada em precedentes. Tem um precedente do informativo 544, que mostra como o nexo causal no que se refere ao dever de indenizar pela responsabilidade civil ambiental, ele é robustecido, ele é fortalecido, e ele não se rompe por causas que normalmente o abalariam. E respondendo à pergunta da Luísa, tudo isso com uma função preventiva também. Função preventiva essencial da responsabilidade civil decorre da busca pela eliminação de fatores capazes de causar riscos ou danos intoleráveis à nossa comunidade. Então, a pergunta da Luísa, a função preventiva e a importância dos precedentes para sinalizar a comunidade como deve atuar, um dos quais é esse aí. O particular depositou resíduos orgânicos na sua terra e avisou, não entre resíduos orgânicos. O informativo 544 do STJ, dê uma olhada depois nesse julgado. E aí lá, não entre há resíduos orgânicos. As pessoas entravam, isso era admitido, costumeiro. Muita gente entrava e um particular sofreu queimaduras pelo contato com esses resíduos tóxicos perigosos. Como o nexo causal é robustecido e fortalecido e não se rompe por causas que, em regra, o abalariam em outras disciplinas, em outras esferas de responsabilização, nesse caso, há responsabilidade do proprietário, mesmo que coloque cercas e avisos de proteção. Porque, nesse caso, a responsabilidade tem caráter objetivo por risco integral com o nexo causal fortalecido. Há quem diga até que na obrigação de natureza real o próprio terreno é dispensado o nexo. Porque se eu não desmatei e adquiro uma área já desmatada, ainda assim eu tenho a obrigação de natureza real que se prende a coisa de recuperar essa área que já foi degradada. Para casos como o de Mariana, tragédias ambientais, há uma tese interessante, uma novidade do Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, em que ele vai passar a julgar o ecocídio. Como funciona isso? O TPI tem uma jurisdição muito restrita, crimes de guerra, genocídio, agressão e crimes contra a humanidade. Vai passar a ser interpretado que o ecocídio, ou seja, uma destruição maciça de recursos ambientais, em larga escala, vai poder ser conhecido pelo TPI. Dirigentes de empresas, empresas, políticos, claro que se for comprovado o envolvimento, vão passar a responder no TPI, em Haia, por crimes de larga escala de ecocídio. Claro que aí vai ser necessária a comprovação do elemento subjetivo da conduta. Por quê? De que difere uma contaminação de água com a morte de várias pessoas e um crime de guerra no Afeganistão? Então, houve um movimento para alargar o conceito de crimes contra a humanidade, para também conter a abrangência de crimes massivos, em larga escala, que destroem fatores, recursos ambientais, e com isso, malferem o equilíbrio ecológico e indiretamente causam um crime contra a humanidade. Então, o Tribunal Penal Internacional também vai passar a julgar esses crimes e, nos termos da pergunta formulada, visando a repressão daqueles que incidiram em condutas graves ao meio ambiente e também visando a prevenção, a sinalizar ao mundo que o Tribunal Penal Internacional não vai se furtar a apreciar o ecocídio, que é a destruição em larga escala e maciça de recursos ou fatores ambientais. Também não deixa de ser uma decorrência do princípio do poluidor pagador, embora mais distante, porque o poluidor pagador, ele se aproxima muito da responsabilidade civil. Nós temos ainda um caso interessante que foi julgado pelo STJ, que é a relativização do princípio da distrição, congruência ou demanda no direito ambiental. O que a gente tinha ali? É um julgado de 2010 que fala assim, uma petição inicial, ela pede a recomposição ambiental para uma área de 180 km². Com a produção da prova pericial, se verifica que o dano ambiental, na verdade, ele tem uma área muito maior. Em regra, pelo direito comum, haveria mal ferimento ao princípio da distrição, congruência ou demanda, o julgador julgar por 650 km², sendo que a inicial fala em 180. Mas o que o STJ disse, não implica vício de decisão ultrapetita, que é quando dá mais, nem extrapetita, que é quando dá fora do pedido, uma decisão jurisdicional que abarque os 650 km², porque nesse caso, não há um prejuízo ao direito de defesa. Houve a possibilidade de se manifestar, houve prova pericial. Então, é possível a condenação por uma área de agressão maior que a referida na inicial, desde que seja adequadamente preservado o direito de defesa. Mais uma decorrência do processo adequado dentro daquela terceira onda renovatória de que falava Mauro Capeleite em sua obra. O direito deve servir à proteção ambiental. Além do princípio do poluidor pagador, nós temos dois irmãos dele, dois princípios que decorrem dele. Inclusive, quando a lei da Política Nacional do Meio Ambiente fala em poluidor pagador, ela já traz o outro, que é o usuário pagador. O usuário pagador, ele diz que recursos que têm valores econômicos, como a água, mesmo que sejam lícitos, é lícito beber água, é lícito usar a água, lavar o carro com água e assim por diante. Mas ele tem um valor econômico em razão da finitude do bem. Para densificar esse valor econômico que a água tem, incide o princípio do usuário pagador. Aquele que usa um recurso com valor econômico, até para ter um envolvimento e uma consciência da finitude daquele bem, vai pagar por esses recursos. Ele difere do poluidor pagador, porque no usuário pagador, há um mero uso lícito de um recurso natural, que todavia tem a sua finitude. E em razão dessa finitude, ele merece esse pagamento, porque está sendo apropriado de forma privada um bem ou recurso ambiental. Uma outra densificação do princípio do usuário pagador, que é irmão do poluidor pagador, é aquele julgado na ação direta de inconstitucionalidade 3378, que é a constitucionalidade do artigo 36 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC é o chamado mecanismo compartilhamento-compensação. O que é isso? Aquele que explora uma atividade sujeita a EIA-RIMA, e aí nós devemos lembrar do 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, que são as atividades que têm a potencialidade de causar uma significativa degradação no meio ambiente. Nesse caso, se tiver essa potencialidade, for sujeita a esse estúdio de impacto ambiental, aí nós teremos a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e também a manutenção de uma unidade de conservação de proteção integral. O Supremo disse, isso é constitucional, esse artigo 36 da Lei 9985 de 2000. É constitucional porque o mecanismo da compartilhamento-compensação densifica o usuário pagador. O Supremo apenas entendeu em constitucional o critério, o valor que vai ser aplicado pelo empreendedor. O valor deve ser aquele ligado ao dano ambiental e não ao custo do empreendimento. Então, o Supremo acabou por parcialmente reconhecer a inconstitucionalidade por conta dessa questão do valor. O valor a ser pago deve ser proporcional ao dano ambiental. Esse seria o critério adequado do descrimen, lembrando aqui da obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Além do usuário pagador, nós temos também o protetor recebedor, que fizemos referência de forma breve no final da aula passada. Também é ligado a esses dois. Aquele que polui, paga. E aqui eu quero lembrá-los do conceito de poluidor. Falamos do conceito de degradação e de poluição. O conceito de poluidor da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ele é muito amplo. Ele pode ser a pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado que causar a poluição. Então, da mesma maneira, a responsabilidade civil é muito ampla. Pode apenar o poder público, pode apenar pessoas jurídicas, pessoas físicas. Em verdade, até no campo criminal, temos a possibilidade de apenar pessoas jurídicas, mesmo sem, hoje, de acordo com o entendimento do STF, sem a chamada dupla imputação. Ou seja, não é necessário denunciar a pessoa física junto com a jurídica. Podendo ser feito isso separadamente, o STJ entendia necessária a chamada dupla imputação ou imputação paralela da pessoa física e jurídica, o STF disse que não, isso é desnecessário. E o STJ, como não poderia deixar de ser, adaptou a sua teoria a essa desnecessidade da dupla imputação e imputação paralela. A gente tem aquele que polui e paga, não se compra o direito de poluir. Aquele que usa um recurso com valor econômico, paga, o exemplo clássico é a água. E aquele que protege? Aquele que faz o contrário daquela busca por internalização de externalidades negativas? Aquele que externaliza algo positivo, que dá algo positivo para todos nós. O que nós temos com aquele? Aquele que dá algo positivo para todos nós, ele tem que ser recompensado por isso. Por isso, há programas que visam a correção disso. Então, se eu mantenho uma reserva legal ou uma APP numa área superior àquela que seria necessária, eu gero um benefício, um valor a toda a coletividade. Em razão disso, eu devo receber algo em troca. E já citamos aqui, por exemplo, o programa Palma Solar, que dá desconto no IPTU para aqueles que têm placa de energia solar fotovoltaica no telhado de sua casa, programas em que há reciclagem e desconto na energia elétrica, e assim por diante. É preciso descarbonizar a economia. Quem propõe benefícios a todos nós deve ser recompensado por isso. Seria outra face da moeda do princípio do usuário pagador. Então, a gente vê que o princípio do poluidor pagador, ele tem uma ideia de que não se compra o direito de poluir, mas em caso de poluir se paga. Como houve aqui a pergunta da Luísa, no caso de se pagar, não se pode ter, segundo a jurisprudência fixada pelo STJ, responsabilidade civil com danos punitivos, danos morais punitivos, porque a função punitiva é do direito penal e do direito administrativo sancionador. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade civil, ela olha assim de forma preventiva, de forma a evitar que tragédias que já ocorreram ou estão ocorrendo agora venham a se repetir no futuro. Então, há uma análise econômica dessas decisões judiciais. E aí, nós temos, então, nesse cenário, as normas processuais se adaptando a essa realidade do direito ambiental. E agora, nós vamos à nossa terceira pergunta. A teoria do bolso profundo se aplica à responsabilidade ambiental? Pois é, Johanna, a teoria do bolso profundo, ela tem origem no direito norte-americano, deep pocket. Ela significa o quê? Paga aquele que mais tiver condições de fazê-lo. E ela se aplica plenamente no direito ambiental, em razão do caráter solidário, do risco integral. Então, se houver, vamos imaginar, alguém promove um dano ambiental, uma pessoa sem qualquer recurso econômico, entre uma unidade de conservação, e promove um dano ambiental severo, uma contaminação de um rio com mercúrio, que afeta toda a cadeia alimentar de peixes. O Estado, que é o dono daquela unidade de conservação, vamos imaginar, podemos ter unidades de conservação federais, estaduais ou municipais. Vamos imaginar que pertence ao Estado-membro. Se a omissão no cumprimento de dever de fiscalizar dele foi fundamental e determinante para ocorrência do dano, conforme jurisprudência pacífica do STJ, ele pode ser chamado a responsabilizar. Aí ele vai ter a ação de regresso contra o particular que causou o dano, mas ele vai já pagar a coletividade. Então, paga quem mais tiver condições. Isso pode ser aplicado entre particulares, entre o poder público. O que se quer com a obrigação solidária com o litos consórcio facultativo é facilitar ao máximo a recomposição do dano ambiental. Da mesma maneira, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ela não visa outra coisa que facilitar ao máximo a recuperação do meio ambiente degradado no menor espaço de tempo possível. Por isso, não é necessário comprovar os requisitos do artigo 50 do Código Civil, confusão patrimonial e desvio de finalidade. Basta você comprovar que há insolvência, eu não tenho dinheiro, ou liquidez, eu tenho recursos, mas eles não são líquidos, não podem se transformar em dinheiro. Nesse caso, retira-se o véu da pessoa jurídica. Ocorre que o princípio do poluidor pagador, de per si, seja com a sua função repressiva, seja também com a função preventiva, ele é insuficiente para sozinho resolver todos os problemas ambientais que se colocam, assim como os seus irmãos, né? O usuário pagador e também o protetor recebedor. Em verdade, também para evitar a ocorrência de danos ambientais, já olhando para esse aspecto pedagógico, preventivo, é preciso estabelecer uma conscientização, uma educação ambiental, que é uma das razões que eu coloco aqui, uma das razões que me fizeram ver dar esse curso, é incentivar, convidar a reflexão sobre qual a maneira de realizarmos comportamentos mais sustentáveis, com mais reaproveitamento. E aí, a lei da educação ambiental, ela diz que a educação ambiental é um valor inseparável do próprio exercício da cidadania, né? A cidadania não é composta só de votar e ser votado, mas também da educação ambiental. A educação, ela deve ser composta por uma informação, informação fidedigna e transparente, acompanhada da possibilidade de reação de o povo se manifestar, e essa manifestação ser levada em conta. Aqui, dentro dessa função preventiva, né? A responsabilidade civil e o poluidor pagador para prevenir novos danos, eles devem ser acompanhados dessa educação ambiental, de valores culturais que facilitem, instiguem, estimulem a uma melhor utilização, mais proveitosa utilização dos recursos ambientais que são disponíveis, mas são finitos. Então, a meu ver, a função mais importante do direito ambiental não está em colocar punições exemplares. Claro que isso é relevante também quando for o caso, mas o principal, a ideia e a força por trás de toda a normatividade, cujo desafio nós temos, um desafio permanente de conversão de todo esse arcabouço teórico e normativo em uma implementação efetiva, é fazer com que os danos não ocorram mais. Seria ótimo, se não fosse necessário mais, que a casuística aqui dos tribunais trouxesse danos ambientais em grande escala. O ideal é que houvesse a sinalização pela jurisprudência do que é certo, do que é errado, do que é admitido e não admitido, e a partir disso, os danos não se repetiriam em especiais, esses de larga escala. Essa é a ideia e a força por trás do poluidor pagador, que não se polua mais. Por isso, alguns defendem a questão dos danos morais punitivos. Então, a questão do dano moral é assim, não pode implicar um enriquecimento sem causa daquele que o recebe, mas também não pode ser irrisório a ponto de sequer desestimular aquele que o ofensor do direito age de forma diversa. Então, nessa ótica, a gente tem a função preventiva, mas os danos morais punitivos não foram internalizados no nosso ordenamento jurídico. Com essas considerações, querido telespectador, vamos fazer agora uma breve revisão de tudo aquilo que trabalhamos ao longo da semana. A ideia era apresentar todo esse arcabouço normativo do direito ambiental na nossa sociedade contemporânea, plural, pós-industrial e de risco. Então, nós introduzimos a questão do socioambientalismo com o ser humano integrado na questão ambiental. Introduzimos o paradigma do Estado constitucional ecológico, já que após os horrores do nazismo, se dizia, não é preciso só obedecer a lei, tem que ver se essa lei respeita a dignidade humana. E no paradigma do Estado constitucional ecológico, não basta só observar a lei e não basta que essa lei respeite a dignidade humana. É preciso que essa lei respeite a invariante valorativa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque sem ele, não dá para falar nem dignidade da pessoa humana, já que nós sequer teremos condições de existência e qualidade de vida dessa existência. Então, nós trabalhamos aí esse novo paradigma. O paradigma, a partir da evolução histórica, a fase individualista em que não se preocupava com o dano ambiental. E aí, por isso, a questão da responsabilidade comum, porém diferenciada, no que se refere aos deveres dos países ricos atuarem mais em relação às mudanças climáticas e darem recursos materiais aos países pobres. Porque se enriqueceram à custa da destruição ambiental, porque na época da fase individualista não havia essa preocupação, e também porque tem maior capacidade de fazê-lo a teoria do bolso profundo, que inclusive foi uma questão de nosso aluno. E aí, nós partimos da evolução histórica para a fase holística. Fizemos uma correlação também com a questão do juiz, né? O juiz primeiro oráculo, encastelado em seu gabinete e distanciado da sociedade que o cerca sem qualquer preocupação com a consequência de decisão. Da sua decisão, a lei é dura, mas a lei faça-se justiça e que o mundo pereça. E aí, houve a evolução para o juiz como trabalhador social, e hoje a justiça descentralizada da proximidade e da participação, em que o juiz é um professor, o juiz, ele sinaliza a comunidade como deve atuar, realiza audiências públicas, inspeções judiciais, dentro do Supremo Tribunal Federal há uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais. Isso porque na sociedade contemporânea é muito caracterizada pelo dissenso, por várias verdades possíveis. Não há aquela presunção da lógica formal de uma só verdade, uma só realidade a partir da subsunção. O direito é impregnado de ética. Então, nós temos valores, consensos mínimos elegidos pela sociedade, um dos quais o meio ambiente e procedimentos, o procedimentalismo adequado, um dos quais o controle de constitucionalidade, uma técnica processual de garantia da força normativa da Constituição e limitação do político pelo jurídico, já que todos precisam ter essa limitação do poder. Todos, aqueles que exercem o poder, sempre se colocam abaixo da Constituição, que está acima de todos nós, a Constituição originária. Então, discutimos o papel do juiz, os instrumentos que ele possui, seja na tutela ambiental coletiva, seja na tutela ambiental individual, para recompor a ordem jurídica em caso de violação aos direitos ambientais. E aí, partimos, nas aulas 4 e 5, para dois temas atuais e relacionamos com a principiologia, né? Ao desenvolvimento sustentável, que é o grande guarda-chuva sobre o qual repousam todos os outros princípios, como havia a dignidade da pessoa humana no paradigma do Estado democrático de direito, que, é claro, é necessário, mas é insuficiente, pois não basta a dignidade se não tiver condição de existir. Também trabalhamos o meio ambiente como algo muito amplo, natural, cultural, artificial e do trabalho. Demos vários exemplos, por exemplo, o meio ambiente artificial e a DPF 347 sobre o estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros. Quais são os limites? Quais são as condicionantes? Quais são os pilares que a jurisprudência coloca para a intervenção judicial em políticas públicas, que não pode gerar o governo, mas impede o desgoverno? Discutimos tudo isso. Na aula 4, demos uma ênfase especial à forma como o Supremo interpreta o princípio da precaução nos campos eletromagnéticos de petróleo, e, mais especialmente, a questão das mudanças climáticas, contextualizando todas as externalidades negativas que elas podem causar, as manifestações que a natureza tem dado, o que se visou a fazer em Paris, o que já se fez, o que se alcançou e o que ainda falta a caminhar dentro daquela música dos Beatles, The Long and Winding Road, a longa e sinuosa estrada. Ainda temos muito para fazer dessa melhor normatividade, já que a legislação brasileira sobre direito ambiental, seja a legislação nacional, seja a legislação internacional em tratados dos quais o Brasil é signatário, é considerada muito avançada, mas, não necessariamente, a melhor lei gera a melhor experiência. E aí falamos na última aula sobre o poluidor pagador e a responsabilidade civil, além do usuário pagador e do protetor recebedor e, por fim, demos essa chamada para a necessidade de educação ambiental. Só a lei, só o direito, só o poder judiciário não vão ser suficientes para que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, macro bem ambiental. São necessários. O juiz, demos os paradigmas da responsabilidade civil ambiental, objetiva por risco integral, com o nexo causal robustecido que não se rompe por causas que, em regra, o quebrariam em outras disciplinas. Isso existe visando a evitar que as tragédias ambientais se repitam. Lembramos do passado para evitar uma crônica de uma tragédia anunciada no futuro. Mas, ao mesmo tempo, como a cachorra baleia, lá no livro Vida Seca de Graciliano Ramos, sonhava de forma inatingível com seus preás, nós vemos vários bens ambientais em risco. Hoje, nós temos um risco de que haja um aquecimento global maior que o esperado, com alagamento de cidades, com mais derretimento de calotas polares, com mais perda de biodiversidade. Essa é a característica da fase do antropoceno. Por isso, fizemos a conclusão do curso, no sentido de que poluidor, pagador e responsabilidade ambiental, seja a criminal, seja a civil, seja a administrativa, são insuficientes para resolver todos os problemas ambientais. É preciso um cumprimento espontâneo da legislação ambiental, através da informação, da possibilidade de reação e da educação ambiental, com toda a implicação dos afetados, gerando um capital social positivo e um círculo virtuoso, dentro da ideia que apresentamos de Robert David Putnam, a noção de capital social, maiores relações de confiança e participação, pois tudo isso é uma decorrência inseparável, iniludível e afastada da cidadania. Eu quero agradecer a todos pela atenção e paciência com que me ouviram e repetir a ideia-força que eu tive ao longo de todo o curso. Não vir aqui como professor em sentido vertical, para lhes dar conceitos pré-estabelecidos como alguém que vem de cima para baixo. Muito pelo contrário, vim aqui com toda a humildade em sentido horizontal, para incentivar, gerar uma relação de pertencimento e uma relação reflexiva sobre o que temos e onde queremos chegar e o que devemos fazer para alcançar o objetivo que nos propusemos. Muito obrigado pela atenção e paciência com que me ouviram e até mais. Legenda Adriana Zanotto